Mais um quadro do programa Síndico Solution, agora falando de dicas e soluções, trazendo também a agenda do Síndico, dar algumas dicas aí para vocês, contando tudo que está acontecendo, de novidades. E boa noite ao Luiz Schmidt, ele é o nosso apresentador, também fazendo parte do programa. Boa noite aí, Luiz. Quero saber quem que você trouxe para trazer dicas essa noite. Liliana, hoje eu trouxe uma pessoa especial, trouxe aqui um delegado do Uruguai, olha só, e ele vai passar dicas importantíssimas e frescas sobre segurança em condomínio, então vai ser bem interessante. Mas e você, trouxe quem? Pois é, eu estou aqui com um convidado também super especial, ele é o Valdir de Jesus Pereira, ele é gestor de obras e vai dar dicas de manutenção para todos vocês, síndicos. Então, pode começar com você, eu deixo. Vamos lá, então. Primeiramente, vamos apresentar quem é o nosso convidado de hoje, o doutor Luiz Davini, delegado do Uruguai, e também trabalha, além da sua atividade pública, ele também trabalha, tem uma empresa que faz levantamento de risco, levantamento e análise de risco, além de palestras. Então, muito boa noite, doutor. Muito boa noite, é um prazer estar aqui, é uma honra muito grande. Então, vamos começando já com o pinga-fogo. Vamos, olhando para o nosso telespectador, para o nosso internauta, que é o síndico, o que você pode dizer, o que você tem aí de mais fresco, o que você pode trazer da sua operação de uma dica que seja para o nosso síndico que está nos assistindo, que tem uma série de dúvidas e, claro, a questão da insegurança é uma questão que sobrecai sobre todos nós, mas para o síndico eu acho que é algo latente. O que você pode deixar para o nosso síndico como uma dica de algo que está acontecendo agora, que você tem vivido? Bom, inicialmente, o síndico tem que entender que o crime é dinâmico. Como ele é sendo dinâmico, ele sempre está evoluindo. Falando em inovação, hoje, o que nós podemos citar? O inovador está no antigo. O que é o antigo para o síndico? Conhecimento. Tenha conhecimento. Exija esse conhecimento dos prestadores de serviço. Verifica o prestador de serviço, verifica aquele profissional que está trabalhando para o seu condomínio, na sua portaria. Verifica se esse prestador, por exemplo, está recebendo um treinamento atualizado, se, porventura, estão sendo feitos checagens no sistema de segurança do condomínio. Aí você pode verificar, através de testes reais, se você tem um sistema de segurança efetivo. A gente estava conversando ainda há pouco que um item que é o fundamental, normalmente, é o profissional que está lá. E, via de regra, é o item que se dá menos valor, porque se preocupa hoje em dia com as câmeras, com os alarmes, com todo o sistema eletrônico, toda a parte de onde ele vai ficar e tudo mais, mas não se preocupa necessariamente com a pessoa, com o treinamento que ele está lá. Então, o que o senhor está dizendo é que preocupar-se com o treinamento da terceirizada é um item que é superimportante. É isso? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Síndico, se preocupe com o treinamento. Treinamento operacional, treinamento prático, treinamento atualizado. Mais uma vez, o crime é dinâmico. Ele muda a cara. Ele vai mudando. Recentemente, nós tivemos um evento aqui, em Santo André, e, infelizmente, conseguiram entrar num prédio e conseguiram lograr um evento criminoso. Conseguiram praticar um roubo. Aí eu pergunto para vocês, síndico, esse porteiro em situação, ele estava com os conhecimentos atualizados? Ele sabia realmente como ele agia numa situação de emergência? Isso você tem que verificar. E também, por favor, não esqueça. A postura do morador é muito importante. E o síndico, você como representante do condomínio, seja forte. Cobre as atitudes dos moradores. Elogie as atitudes positivas. Cobre as atitudes negativas. Pegando esse gancho sobre a responsabilidade do morador na segurança, a gente percebe que, muitas vezes, você elabora um bom procedimento operacional, mas os moradores, alguns não têm conhecimento. Aqueles que têm, não executam da forma certa. Um exemplo simples. Quando a gente vai entrar com o carro dentro de um condomínio, precisa, obrigatoriamente, abaixar o vidro para verificar quem está dentro. Sobre o olhar policial, esse procedimento é um procedimento que o senhor julga como sendo bom para que o síndico coloque e fale, gente, tem que ser feito. Porque tem muito morador que vai reclamar. Está na chuva, não pode abrir e tal. Mas, com isso, ele põe em risco todos os outros. Então, sobre o olhar policial, isso é algo que é válido? Sem dúvida alguma. Hoje, nós temos muitos veículos que utilizam aquela película, o insufilme. O que ocorre? O porteiro, trabalhando, não tem a visualização do habitáculo do carro. Ele não sabe como está o habitáculo do carro. Por exemplo, uma moradora, ela sempre chega sozinha, mas ela chegou acompanhada. Espera aí. Quem é essa pessoa que está com a moradora? O condomínio tem, por exemplo, alguma senha, contrassenha. Nós chamamos até uma senha passiva, porque ela não precisa falar nada, ela faz algum sinal. Anteriormente, nós falávamos muito sobre... No prédio tem lá a vaga de pânico. Meus amigos, hoje, toda a garagem do condomínio é pânico. Tudo é pânico. Ou seja, faz com que o porteiro trabalhe sempre atento. Ele vai observar condutas. Não exatamente onde o morador para o carro, se é aqui ou naquela vaga pré-determinada. Então, dando andamento também, já que esse nosso quadro é dicas e também agenda de síndico, vamos falar sobre dois eventos que o síndico pode ficar ligado? Um deles é um evento que o senhor estava me falando há pouco tempo. Fala um pouquinho sobre ele. Sem dúvida. É um evento que nós realizamos através de uma parceria da Direcional Condomínios e da empresa Acertec, assessorinha em serviços técnicos de segurança, onde nós realizamos um treinamento e a formação de agentes multiplicadores na parte de segurança. Nós vamos realizar agora, no mês de maio, no dia 14, na Alameda Franca. Desculpa, Alameda Franca. Qualquer pessoa que esteja interessada, o síndico, por favor, leve o seu porteiro, o seu colaborador para realizar um treinamento conosco lá. Faça um contato através da Direcional Condomínios, o Grupo Direcional. Muito bom. E aí eu já vou falar sobre um outro. Em junho, aqui no ABC, em São Caetano, deve acontecer um evento de síndico. A gente está chamando de Arraial do Síndico, que é para dar um ar um pouco animado para o negócio, que é para trazer três palestras matadoras e bem interessantes para os síndicos. Vamos falar sobre segurança, vamos falar um pouco sobre manutenção predial também, e cobrança de inadimplência, que a gente sabe que é um assunto que vem crescendo muito no condomínio. Então, dia 7 do 6, a você que está aqui no ABC, se você estiver de fora do ABC, também venha, que vai ser bem legal. Dia 7 do 6, aqui em São Bernardo. Mais informações, pode entrar em contato com o TV mesmo, que a gente vai responder para vocês. Agora, Liliana, você. E agora, então, o Valdirio de Jesus Pereira, ele é gestor de obras da WJP, Obras e Pinturas, ele que vem falar sobre um pouco de manutenção. Qual a melhor maneira do síndico ele manter uma manutenção em dia? O que eu tenho a dizer é que o condomínio tem que estar em ordem, né? Tem que estar. Então, eu só sugiro que faça as suas manutenções corretas. Resolver de imediato, né? Há quanto tempo você já atua na área de manutenção? 18 anos. Então, já tem muita história para contar aí, né? Então, ele, com certeza, vai trazer muitas dicas para a gente. Eu tenho uma questão até para o teu... Então, vamos lá, pode perguntar, lógico. Quando a gente fala de manutenção, o brasileiro não tem muita cultura de manutenção. Ele tem a cultura do conserto, manutenção nem tanto. O que o síndico pode fazer para colocar a manutenção dele em dia? Eu cheguei, imagino que eu sou síndico, sentei agora no cargo. Obviamente, tem um monte de coisa com problema. O que eu olho primeiro? Olhar o seu zelador. E ver o que ele vai te passar. O zelador tem um papel muito importante nos condomínios. Às vezes, tem o zelador que é mais importante que até o próprio síndico, porque ele é tão atento a tudo que está acontecendo dentro do condomínio. E eu acho que vale ressaltar a importância dessa figura dentro do condomínio, sim. Vale ressaltar e vale enaltecer. O zelador é o braço direito do síndico. Exatamente. Um síndico que queira ficar sem muitos problemas. Ele tem muitos problemas, mas sem estar atolado em um monte de problemas, ele precisa ter um bom zelador. Ele precisa ter um zelador de qualidade, que entenda de tudo o que está acontecendo lá. Questão da manutenção, saber todos os sistemas que tem, a parte dos procedimentos de segurança, né, doutor? Então, ele tem que ter esse braço direito e tem que qualificar esse zelador. Então, zelador, primeiro, obrigado por você existir. É isso mesmo. E síndicos, cuidem bem dos seus zeladores. Eles são importantíssimos. Agora, a equipe que vocês também trazem para atuar nos condomínios, isso também é uma preocupação, né? E não tão somente na portaria. O síndico tem que tomar muita atenção, porque, às vezes, pode ter uma equipe de limpeza a qual não é feita uma checagem devida de algum funcionário, algum colaborador que esteja ali naquele condomínio. E isso impõe um risco real. Porque, muitas vezes, os crimes que ocorrem são informações privilegiadas. A informação vem de dentro. E, acima de tudo, fica aqui uma final, uma dica final, que o síndico faça com que o seu porteiro pratique o não. O não salva vidas. Ele está lá exatamente para fazer a função que ele tem que fazer. Liliana, eu queria aproveitar para fazer o fechamento do nosso bloco. Esse bloco é um bloco de dicas e de agenda do síndico. Inclusive, eu quero convidar, pode mandar a sua pergunta, pode mandar a sua sugestão de pauta. Você que quer participar do nosso programa também, você como síndico, ou até alguma empresa que quer estar prestando algum serviço aqui, dando orientação, levando informação aos teleinternautas, você é mais do que convidado. É só entrar em contato com a gente, né, Luiz? É assim, você síndico, está com aquela dúvida, aquele problema, não sabe como é que resolve, manda para a gente. Não necessariamente a gente vai saber resolver, mas a gente vai, pelo menos, vai atrás. Mas nós vamos trazer especialistas aqui que vão saber responder, com certeza, né, Luiz? Exatamente, é para isso que existe o Sindic Solution, é para isso que a gente criou esse programa, para poder oferecer para você informação de qualidade, dicas, várias soluções. E o que a gente quer é melhorar a vida do síndico e enaltecer essa pessoa, que é super importante. E então, continue assistindo a nossa programação da LUP TV. Encerramos hoje aqui o programa Sindic Solution. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal